Olá, meu nome é Nina e hoje eu vim aqui para te convidar a participar do Belling Baby Academy. É um evento super diferente de tudo que a gente já viu até hoje no Brasil e que vai acontecer em setembro de 2019 em São Paulo. Serão 12 instrutores que falarão de temas diversos, entre ensaios de estante, newborn e de ensaios em família. Eu estarei falando sobre acompanhamento de bebês e espero te encontrar em breve.